Noite de terror na França, isso mesmo. Logo após a eleição, em que o partido de Macron foi aniquilado, a esquerda francesa saiu às ruas e o que muitos estão dizendo, né, que são os esquerdistas já do país, muitos imigrantes, né, de várias nações ali, porque estão protestando contra a ascensão do que eles chamam da extrema direita. Só que o protesto deles, eu pergunto a vocês, é antidemocrático ou não? Por quê? Vamos lá. Foi uma eleição, o povo votou, o partido de direita teve a maioria dos votos, venceu a eleição no primeiro turno, lembrando que domingo que vem tem o segundo turno. Isso é democracia, não é? Não é o que eles chamam? Através do voto, tem que respeitar o voto, pois é. Mas aí eles foram às ruas e tacaram fogo em tudo. Saiu tacando fogo, quebrando lojas, depredando, fazendo todo tipo de ato de terror. Isso é democracia? Mas eles dizem que estão lutando pela democracia, mas não estão respeitando votos. É uma coisa tanto quanto controversa, né? Ou beira a hipocrisia? Eu acho que os dois, né? Mas vamos lá que eu quero te mostrar aqui na tela, tá bom? Vamos lá? Bom, aqui nós temos rapidinho, só o recado, A nossa rifa que é de um iPhone 15 e um smartwatch, ou R$6.000 no Pix, combinado? No primeiro link na descrição, dia 6 agora vai sair. Então você vai ter a chance de ganhar. Quanto que é o número, Renato, da sua rifa? R$0,35. Isso mesmo, somente R$0,35, com um mínimo de 15 números, né? Que vai dar ali R$5,25, combinado, gente? Então entra aí e participa. No final eu falo mais aí como que vai ser. Bom, então os protestos, né? Mas aí você não vê a própria mídia falando assim Olha, isso é antidemocrático que vocês estão fazendo. Aceitem os resultados. Vamos imaginar um cenário oposto? A esquerda ganhou a eleição, a direita foi às ruas protestar. O que que eles vão fazer? Junto com a mídia? Olha, são antidemocráticos. Não querem aceitar os resultados das urnas. Olha, estão falando de fraude. Olha, estão falando disso e aquilo. Tem que prender, né? Esses fascistas, esses, né? Tudo com istas. Essa narrativa. Já ficou velho. Tão velha essa tática. Não cola mais. Mas eles tentam e eles continuam com isso, batendo nessa tecla. O próprio dele e-mail informando. Protestos varra em Paris enquanto o humilhado Macron é derrotado pelo Comício Nacional de Le Pen no primeiro turno eleitoral. Os aliados do presidente dizem que a extrema-direita está às portas do poder e há sete dias para impedir a catástrofe, né? Antes do segundo turno. Então, ou seja, o partido do Macron vai tentar fazer de tudo. Pacto, vai fazer, sabe? Com os outros partidos. Vai tentar fazer alguma coisa para não perder essa eleição. Porque a primeiro turno já perdeu. Aí eu pergunto. Quem votou no primeiro turno não vai votar no segundo? E aí? Eu acho que vão manter o voto, né? Só que até agora a Marine Le Pen pode conseguir ainda mais votos. Tá bom? O presidente francês Macron e seus aliados iniciaram nesta manhã uma nova semana de intensa campanha. Horas depois que seu partido foi humilhado ontem à noite no primeiro turno das eleições parlamentares pelo partido de direita. Não vou chamar de extrema-direita, né? O RN. Tumultos tomaram conta das ruas de Paris ontem à noite, quando milhares de eleitores de esquerda enfurecidos. Veja. Extrema-direita venceu. Você não viu ninguém da direita queimando nada nos últimos tempos. Quebrando, queimando, pá, não sei o que lá. Mas eles chamam de extrema-direita. Por quê? Ah, por causa do seu programa, de governo, suas ideias, anti-imigração ilegal, né? Por exemplo. Aí eles chamam de extrema-direita. Por quê? Não, porque você é contra o aborto. Aí é extrema-direita. E a esquerda tá na rua queimando, quebrando, fazendo de tudo. E eles chamam só de esquerda. Eleitores de esquerda. Você percebeu como a mídia é? Enfurecidos atearam fogo em lixo, quebraram vitrines e lançaram fogos de artifícios depois que o partido de Marine Le Pen conquistou a vitória com 34% no primeiro turno. Hordas de policiais de choque foram enviadas para toda a cidade, especialmente no Place de la République, na capital francesa, onde a polícia entrou em confronto com manifestantes, né? Armados com sinalizadores até as primeiras horas da manhã. Então foi uma noite de terror, olha lá. Eles se reuniram, se concentraram nesse ponto aí, ó. Os esquerdistas. E eu pergunto a você, olhe atentamente para esta foto e encontre uma bandeira francesa. Eu realmente até o momento, honestamente aqui, eu não encontrei. Uma bandeira francesa. Acha. Acha uma bandeirinha sequer da França nessa foto aqui. Nessa não tem. Será que tem alguma outra foto? Não. Aqui eu tô vendo aqui mãozinha pro ar, né? Que é o clássico deles. Tacando fogo ali. Olha lá. O que mais? Mais fogo aqui. Marine Le Pen. As fotos aqui, ó. Ela com o discurso lá da vitória. A polícia enfrentando aí os extremistas. Porque esses sim são extremistas. Partiram para um ato extremo. O que é ser extremista? É você praticar atos extremos. O que eles estão fazendo? Extremismo. Queimando, quebrando, brigando, indo contra a polícia. Extremo. Extrema esquerda. Olha lá. Mais aqui, ó. Mais fogo, ó. Tá certo? Mascarados, né? Como sempre. Aí o Macron, carinha de choro dele. Olha lá. Fogos de artifício, tacando pra tudo quanto é lugar. Imagina as pessoas que moram nesses lugares, né? Olha aí. Então, pra você ver. Cai por terra toda aquela narrativa que a imprensa tenta colocar. Porque a imprensa, ela se tornou o braço aliado e crucial pra que a esquerda venha tomar o poder em tudo quanto é nação. E se permaneça lá. Então, todo aquele que se levanta contra eles é chamado de extremista. De alguma forma é caixado nesse balaio. Não, você é um extremista. Você é um antidemocrático. Você é isso e aquilo. Você merece a prisão. Você é um fascista, etc. Então, se você não for de esquerda, pra eles é isso, né? Olha lá. E eles estavam gritando. Pasmem vocês. Não passarão, né? O grito clássico da esquerda. Olha lá. Vou até tirar um pouco o som aqui, mas olha lá. Bandeiras vermelhas. Você tem uma bandeira ali, a bandeira da Palestina, né? Lembra que eu falei pra você que juntou esquerda local, imigrantes, um monte de gente ali que tem essa ideia. Olha lá. Bandeira vermelha com estrela. Então, veja. Cadê a bandeira francesa aí? Você não vai ver, né? Então, é isso que tá acontecendo na França. E agora, se você pôr lá na rede X, escrever França ou France, né? Você vai encontrar isso daí. Olha o cara disparando os fogos pra tudo quanto é lado, ó. Nas residências ali. Porque eles são apartamentos, né? Ele disparando, olha lá, e pá, fazendo todo esse salgazarro, olha lá. Mais fogo. Então, quem é o antidemocrático? Diga pra mim. Eu gostaria de saber quem é realmente o antidemocrático, olha lá. Aqui eles estão quebrando as lojas, olha lá. Uma loja da Orange. Se eu não me engano, a Orange é de telefonia. Olha lá. Quebrando completamente, olha lá. E foi até o amanhecer isso, tá? Então, foi até o amanhecer. Olha esse barulho aqui, olha. Olha as bombas chorando, os fogos, olha lá. É isso, ó. Então, eles tacaram o terror. Por quê? Porque não aceitam perder. Não, como assim vou perder, né? Como assim? E olha lá, você vai ver coisas aí que eu não preciso nem comentar. Vou passar rápido aqui, né? E aí, atrás de Marine Le Pen, bandeira da França, bandeira de Israel, também ali com apoiadores, né? Então, você vê que é outro lado e que vai na contramão do que hoje o sistema busca colocar guela abaixo da população do mundo, né? Então, Marine Le Pen, Georgia Meloni, essas mulheres, elas vêm nessa contramão, né? Representando os anseios verdadeiros daquele povo que tá sendo calado, tá sendo oprimido dentro dos países europeus. Então, Le Pen, Meloni, Victor Orbán, entre outros, eles são o reflexo disso, dessa opressão que essas pessoas estão sofrendo mediante tantas agendas sendo colocadas de guela abaixo, né? Fazendo com que essas pessoas aceitem todo tipo de coisa e vendo seus países sendo destruídos de todos os sentidos, desde o social até o econômico. Então, isso eles cansaram, cansou e agora nós vemos o reflexo nas urnas e o mundo está passando pela transição ideológica e vai mudar, vai para a direita, como está indo. E esse é só o começo, só o começo, tá certo? Vamos ver agora o resultado eleitoral no domingo que vem e aí vamos ver de novo a reação extremista daqueles que vomitam tanto democracia, mas não praticam nada do que realmente a verdadeira democracia preconiza, essa é a verdade. Mas deixa a sua opinião, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos e participa aí da nossa rifa, tá bom? A rifa então que vai ser agora no dia 6 do 1, desculpe, 6 do 7, né? E você tem a chance de ganhar um iPhone 15 e um smartwatch. Ou você vai falar na hora lá, eu quero os 6 mil reais no Pix, sem problema, na hora nós vamos fazer o Pix para você, tá bom? Então, boa sorte, clica aí no primeiro link e participe. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.